Jornal Enfoque, apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários, inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal Enfoque. E nesta sexta-feira, dia 22 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos, especialistas, professores de medicina. O oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa e o nefrologista Rubens Amaral. Nós vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal da Tribuna traz a manchete. Copa mobiliza empresários da região. Na Folha de São Paulo, Supremo Tribunal Federal libera Genuíno para tratamento fora da prisão. No Estadão, Genuíno poderá se tratar em casa. Câmara adia a cassação. No Santa Portal, traficante preso em flagrante usava a imagem de Neymar em drogas. No site do Boc News, Genuíno passa mal em presídio e é transferido para hospital. No G1 Santos e região, Polícia Federal apreende 223 quilos de cocaína no porto. E no portal da UOL, polícia acusa a gestão Haddad de omitir dados em máfia do ISS em São Paulo. Chico. Oito horas e oito minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar naturalmente de saúde. Prioridade absoluta em todo o país. E o principal desafio, sem dúvida, das autoridades do poder público em todos os níveis. Afinal, problemas não faltam no setor de saúde. A falta de médicos, a falta de medicamentos, de recursos, de gestão e, em alguns casos, até de seriedade, de respeito ao erário. De respeito, vale dizer, ao dinheiro público. Por tudo isso, espera-se que no próximo período eleitoral, que se avizinha, a questão da saúde seja devidamente debatida e priorizada pelos candidatos. Especialmente no Estado de São Paulo, que terá candidatos dois médicos ao governo paulista. O próprio governador, Geraldo Alckmin, do PSDB, que é candidato à reeleição, e o principal candidato de oposição. O ministro da Saúde, o atual ministro, Alexandre Padilha, do PT, o Partido dos Trabalhadores. Tomara que do embate eleitoral surja a luz e que o setor de saúde tão essencial seja, de fato, priorizado, valorizado e, mais do que tudo, respeitado pelos nossos homens públicos. Por tudo isso, é o que se espera desse embate eleitoral. Até porque saúde é o principal patrimônio que cada um de nós pode dispor. No programa de hoje, nós vamos debater as questões da saúde, tão essenciais para todos nós, com os nossos convidados, ambos especialistas e professores de medicina. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Bom, a previsão tanto para essa sexta-feira como para o fim de semana é de céu nublado, com previsão de chuva durante todo o dia. A temperatura cai a partir de hoje e varia entre 19 e 26 graus no litoral de São Paulo. As ondas podem chegar a, no máximo, um metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 16 e 12 pela Imigrantes e do 13 ao 10 pela Anchieta. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul, sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônigo Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com seis embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga operam com uma embarcação, com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal. Ou por e-mail, je.enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o Jornal ao vivo através do site Santa Portal. Ou acesse o nosso canal, youtube.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Participe questionando os nossos convidados do Jornal Enfoque de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France. O estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews. Semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana você pode acompanhar as principais notícias da região no site BocNews.com. E nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Neste sábado e domingo. A partir das 8h30 da manhã. Campeonato Paulista Petiz de Verão na Unisanta. Nadadores federados entre 11 e 12 anos. Numa disputa acirrada pelo título. 33 provas em 3 etapas. Nos dias 23 e 24. Prestigie. Torça. Compareça. Cobertura completa no caderno regional. Campeonato Paulista Petiz de Verão na Unisanta. Organização Federação Aquática Paulista. Promoção Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 22 de novembro. E hoje recebendo dois médicos. O oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa. E o nefrologista Rubens Amaral. E vamos debater a questão da saúde. Mas antes disso, vamos assistir o VT, a reportagem do programa de hoje a respeito do PS Central. Paulo. Chico, a demora no atendimento do pronto-socorro central de Santos é novamente motivo de reclamações da população. É o que vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. O pronto-socorro central fica em Santos, mas atende toda a região metropolitana da Baixada Santista. Por dia, cerca de 250 pessoas passam por aqui. E o que não faltam são reclamações. Tá péssimo, viu? Saí do serviço. Cheguei aqui três horas. Ainda vai estar pronto o exame meia noite. Parece que só quem precisa do serviço sabe as necessidades do local. Afinal, tem gente que até precisa improvisar um apoio para o soro. Estou aqui com uma amiga aqui, né, passando mal. Ela trouxe ele, está aqui no repouso, está esperando os exames ficarem prontos. E o médico está fazendo o exame. Ficou duas horas para ser atendido. Na sua opinião, o que que falta? Falta tudo, minha filha. Falta atendimento, médico, né. Vou mais a pessoa ser mais humano, né, com as pessoas, né. Está demais aqui, viu? E foi esta a realidade que este vereador também encontrou. Ele passou a noite inteira no PS, viu de tudo. Conversei com a enfermeira-chefe, conversei com alguns técnicos de enfermagem. E realmente, obviamente, a falta de pessoal, né. Nós estamos atualmente com 22 técnicos de enfermagem e enfermeiros. Mas o número ideal seria 26, foi o que a enfermeira-chefe me passou. Mas alguns problemas, né, como, por exemplo, falta de cadeira de roda. Nós estamos com alguns pacientes que estão com dificuldades, né, para a locomoção. Aí uma informação que a enfermeira-chefe me passou é que os colchões das macas, né, estão infelizmente sendo levados pela população de rua, porque as ambulâncias chegam aqui na porta, deixam a maca aqui. E como nós temos um número grande de moradores de rua na região, eles acabam, infelizmente, furtando esses colchões. Agora pretende tomar providências. O que o senhor vai fazer com tanta reclamação? Olha, preparar requerimentos, né. O trabalho do vereador é esse, né. Você está diagnosticando os problemas, não só fiscalizar, como também propor soluções, né. Muito bem, aí está a reportagem. Essa é uma iniciativa importante, aliás, e todos os homens públicos deveriam conhecer o PS Central da cidade. Passaram algumas horas no PS Central, assim como fez o vereador. Agora, o vereador tem muito mais a fazer do que simplesmente apresentar um requerimento, pedindo providências, cobrando soluções do poder público. É preciso outras iniciativas, além de propor requerimentos, como, por exemplo, criar uma comissão especial de vereadores, se for o caso, até mesmo uma comissão de inquérito. Há outros mecanismos no legislativo que podem ser acionados pelos vereadores. O que nós vimos agora nessa reportagem é um verdadeiro depósito, um local para se colocar o soro. Quer dizer, falta, inclusive, esse tipo de equipamento no PS Central, o que é de se lamentar. Eu gostaria, evidente, de um comentário agora dos nossos convidados, que são médicos, são especialistas, são professores de medicina e conhecem bem a rotina dos PS, não apenas de Santos, mas, certamente, de toda a região. Começando pelo Dr. Marcelo Colombo Barbosa. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Dr. Marcelo. Como é que o senhor viu, que análise o senhor faz dessa reportagem? Bom dia, Chico. Bom dia, Rubens. É um prazer estar aqui nesse programa. Bom, a situação de saúde no Brasil, ela é extremamente grave, porque, como você pôde ver a paciente referindo, faltam-se médicos. Essa imagem que falta médico, na verdade, falta estrutura no centro de saúde. Você vê que falta maca, falta colchão, falta soro. Cadeira de roda. Cadeira de roda. Então, na verdade, como que você quer colocar o médico ali para poder trabalhar, para poder fazer uma prescrição, se não tem o que é o básico, o que é o soro fisiológico. Então, a situação no Brasil, ela está muito prejudicada em relação aos suprimentos, as estruturas físicas e o investimento em setor de saúde como suprimentos. Então, não é que falta médico, falta sim estrutura para que possa se trabalhar bem. É verdade. Quer dizer, falta de tudo, como se vê, né, Dr. Ronda? Falta recursos, falta até gestão, né? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Muito obrigado mais uma vez. Marcelo, Paula e todos vocês que estão em casa nos ouvindo. Realmente, é uma coisa tão catastrófica a situação da saúde pública brasileira, que é muito importante para quem é da região não imaginar que a culpa seja aqui dos secretários de saúde da região. É óbvio que gestão falta em todos os lugares, mas a culpa é a falta de financiamento e de seriedade lá do governo federal. Porque se não houver uma política pública séria, séria, como saúde, como você bem referiu, saúde, o maior patrimônio do ser humano, nós vamos continuar brincando. Então, o secretário de saúde Santos, a gente não pode esquecer disso. Santos, o pronto-socorro municipal, aliás, a reportagem foca isso, o pronto-socorro municipal de Santos recebe pacientes na região inteira. Já é difícil, com a verba, manter os 419 mil habitantes. Você imagina ir recebendo um milhão e meio de habitantes. Então, é problema. Agora, nós precisamos mudar isso aí. E eu gostaria, você falou também muito bem, não basta o vereador ir ao local e fazer requerimento. Ele precisa tornar isso, fazer comissões, chamar a população. A população que está nos ouvindo, nos vendo, ela tem que se mobilizar. O vereador tem que mobilizar a população, porque essas coisas não vão mudar pelos médicos, né, Marcelo? As coisas não vão mudar, vão mudar pela sociedade. E o papel dos vereadores. Aliás, é elogiável a iniciativa do vereador. Tem que visitar e passar horas no PS Central, enfim. E todos deveriam fazer o mesmo. Porque isso que você está falando é importante, conhecer a dor, entendeu? Sim. Porque é muito fácil no plenário, você está na televisão, você está em algum lugar e alguém, ah, a mãe daquele menino, eu não tinha soro e tal. Agora, vai lá sentir a dor. A gente dá plantão e muitas vezes, muitas vezes o médico tem que criar prioridades em quem ele vai atender primeiro. É quase que, não é isso, mas é quase que determinar mortes. Bom, esse aqui eu vou tentar salvar, porque aquele outro eu não tenho soro para aquele outro. É ou não é, Marcelo? Com certeza. Nós estamos, nós ainda não chegamos no caos. Ainda temos mais a descer, porque hoje nós temos profissionais da saúde que são cidadãos brasileiros que não têm educação. Olha, 70% da população brasileira não consegue ler um texto corretamente. Não consegue compreender. Só 30% da população brasileira é plenamente alfabetizada. Isso está em todas as áreas, inclusive na área da saúde, que não é só composta de médicos, mas é composta de enfermeiros, auxiliares, dentistas, fisioterapeutas, educadores físicos. Então, há que haver uma grande mudança. Santos podia encabeçar isso, né? Sem dúvida. Essa é a iniciativa desse vereador? Não, e Santos, inclusive, é referência, a nossa cidade é referência, não apenas em termos de saúde pública, como bem disse o doutor Rubens Amaral, porque atende toda a nossa região, mas também em avanços na medicina de um modo geral. E nós temos exemplos aqui que ilustram bem aquilo que estamos dizendo. Recentemente, o doutor Marcelo Colombo Barbosa participou de um seminário nos Estados Unidos, chegou agora por esses dias, representando o Brasil. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse seminário do qual o senhor participou e dos avanços que a medicina, especialmente a oftalmologia, vem registrando, doutor Marcelo. Bom, como você bem disse, o setor público tem esse grande dilema, essas controvérsias. Porém, o setor privado no Brasil, nós somos reconhecidos internacionalmente. A medicina privada brasileira, ela é muito admirada nos outros países. Recentemente estive no Congresso da Academia Americana de Oftalmologia, que é o maior congresso de oftalmologia do mundo, representando o Brasil no curso de lideranças. E pude constatar realmente os diversos avanços, principalmente nas principais causas de cegueira mundiais, que é a catarata, que é a principal causa de cegueira mundial, onde mostrando avanços em relação à cirurgia, agregando a possibilidade do laser para poder tornar o procedimento muito mais preciso e por um tempo mais curto, e uma recuperação pós-operatória muito melhor, isso possibilitando ao paciente não só melhorar a visão, mas também poder melhorar a independência de óculos. O indivíduo não só enxergar bem, como também enxergar sem óculos, de longe e de perto. Isso agregando o laser a tecnologias, diversas lentes intraoculares, hoje em dia multifocais, que existem. E por grande orgulho, nós pudemos trazer essa tecnologia aqui para Santos. Já estamos instalando aqui na visão laser para poder começar a realizar as primeiras cirurgias. Somos pioneiros aqui na Baixada, é um dos primeiros no Brasil a poder trazer essa tecnologia, mostrando que o investimento em saúde, tanto brasileiro como por orgulho aqui na cidade de Santos, se faz necessário e é possível. Porque o Santista está aberto, sim, a novas tecnologias e precisa ser contemplado com um investimento cada vez maior. É verdade, é verdade. E com relação a esse curso de lideranças? Quer dizer, o senhor esteve nos Estados Unidos agora e voltando ao Brasil para desenvolver projetos específicos na área de oftalmologia. Sim. O curso de lideranças é uma iniciativa da Academia Americana em associação com a Associação Pan-Americana de Oftalmologia, no qual os países latino-americanos e os Estados Unidos nominam alguns médicos. Um médico por país, dependendo do currículo, geralmente professores e doutores são nominados para irem a essa reunião anual, que se realizou agora em New Orleans, vai se realizar em São Francisco em janeiro e em Chicago no próximo ano, no intuito de desenvolver projetos que possam erradicar a cegueira nos seus países. E eu fui incumbido de desenvolver um projeto para apresentar durante esse decurso de tempo e, ao mesmo tempo, poder implementar no local onde eu vivo e mostrar ao Conselho Brasil de Oftalmologia os resultados do meu projeto. E o senhor já está desenvolvendo o projeto? Sim, já tenho a estrutura do projeto montada. Eu quero desenvolver a noção de uma parceria público-privada que possa, nos setores privados, também ter uma parcela para que se possa prestar serviços de filantropia, que possa se realizar cirurgias de catarata dentro do serviço privado, como a gente já vem desenvolvendo aqui, mas poder mostrar para outras clínicas, outros setores do Brasil afora, que você pode também contribuir, muitas vezes, com uma parcela do seu centro cirúrgico, uma parcela da sua clínica, com uma iniciativa filantrópica. Para pacientes SUS, por exemplo. Isso mesmo. Tendo de forma organizada. Parabéns pela iniciativa. Isso é muito importante. E aí, com esses avanços que ele fez referência agora de cirurgia de catarata a laser, um procedimento muito mais rápido, muito mais preciso, em dolor. Isso mesmo. E que certamente vai resolver esse gravíssimo problema da catarata no Brasil. E parabéns por essa iniciativa com relação a essa pesquisa, no sentido de atender também pacientes do Sistema Único de Saúde. Doutor Rubinho, isso é mais um, isso é fundamental para esse atendimento. Quando Deus fez o mundo, no primeiro dia, ele fez o nosso primeiro sentido. Porque ele fez a luz. Sim. Quando ele fez a luz, eu acho que Deus já estava construindo o homem no primeiro dia. Ele fez a visão. Né? E a visão é fundamental. E o Marcelo e a família Colombo estão trazendo para Santos, motivando. E na realidade, é uma família motivadora. Além de corrigir, além de serem pioneiros dos procedimentos, eles motivam os outros, porque a gente sabe que quando um profissional traz uma coisa nova, outros profissionais... É bom ter concorrência. É fantástico, né? É evidente. É a 25 de março que o diga. Todo mundo vai para lá e é uma loja do lado da outra. É bom, é concorrência. Então, Marcelo... Agora, nós podíamos levar essa correção da cegueira, assim, para você fazer um grande trabalho, lá para Brasília. Por exemplo, poderíamos já pegar como pacientes os nossos deputados, os nossos senadores. Né? Para a gente corrigir a cegueira que existe no SUS. Né? Porque realmente, isso que o Marcelo está propondo, as iniciativas de empresas privadas, que são sucesso, sucesso. Muitos brasileiros, professores, doutores, dirigem serviços nos Estados Unidos. Vários, vários, dirigem e são competentíssimos, respeitadíssimos, né? Isso que ele falou é a medicina privada admirada e a medicina do povo, a medicina do SUS, o nosso sistema único, cheio de problemas. Vamos fazer essa parceria. Governantes, gestores públicos, vamos nos aproximar dessas pessoas que querem ajudar o serviço público. Porque hoje, se nós aqui ficarmos doentes, nós precisamos, nas primeiras duas horas, Chico, Marcelo, Marcelo sabe bem disso, nós precisamos, nas duas, três horas iniciais, um atendimento de primeira. Devem ter pessoas aqui que têm planos de saúde maravilhosos, têm condições de até pegarem o seu helicóptero e irem para São Paulo. Mas, nas primeiras duas, três horas, eles vão ser corridos aqui pelo SAMU, vão ser levados ao pronto-socorro municipal, e só depois de duas ou três horas vão poder pegar o helicóptero. Ou seja, se o atendimento não for correto, não for de alto nível, a sequela pode, ele pode ir para o Albert Einstein, ele pode ir para o Ciro Libanês, mas a sequela vai ficar. Então, parabéns. É essa, é essa. Gestores públicos, procurem as empresas privadas que são de sucesso. E empresas privadas, colegas que têm aí, vamos realmente fazer essa caridade, fazer essa medicina que nós aprendemos na faculdade, quer dizer, a gente cobra de quem pode cobrar e faz de graça para quem não pode pagar. Muito bem. E está aí um belíssimo tema, uma sugestão para o processo eleitoral que se avizinha. Nós estamos há dez meses das eleições, o tema saúde será um tema, certamente, dos mais debatidos nesse processo, e aqui os nossos especialistas, convidados, estão oferecendo sugestões muito importantes para esse debate. Nós vamos agora para um rápido intervalo, e no próximo bloco nós vamos saber mais sobre um curso de coaching que está sendo desenvolvido pelo Dr. Rubens Amaral. Voltamos lá. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, universidade do Grupo de Excelência. Entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boca News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peço o Boca News ao seu jornaleiro. Jornal Boca News. Gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí! A maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 22 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer dois médicos, dois especialistas, professores de medicina. O oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa e o nefrologista Rubens Amaral. E agora nós vamos a uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paula? É isso mesmo, Chico. É a Aparecida, ela é moradora do bairro do Marapé, em Santos. Ela nos enviou um e-mail, uma pergunta através do je-arroba-enfoquecom.com.br. O e-mail onde você de casa também pode participar, interagir e mandar sua pergunta para o programa. Ela quer saber o seguinte, dos convidados. Sobre planos de saúde, as administradoras de planos, elas tratam adequadamente, tanto os usuários quanto os médicos, tratam bem, tratam adequadamente? Pô, Marcelo, por favor. Bom, esse tema plano de saúde é um tema bem, tem uma polêmica, um tema que é muito interessante se debater, porque como a gente estava conversando, de um lado tem os médicos e do outro lado o plano de saúde. O médico com seus reajustes, seus ganhos já defasados mais de 10 anos, e do outro lado os pacientes sendo reajustados todos os anos, as mensalidades crescendo, e essa equação não se equilibrando. É claro que o médico tem uma extrema dificuldade em mostrar as novas tecnologias, em até mesmo fazer o recebimento junto aos convênios, muitas vezes demora 90 dias, 120 dias para pagar, para receber. Então você vai fazer uma consulta no médico, 90 dias depois ele vai receber, se não houver uma glosa, por exemplo, que você tem mais 90 dias para recorrer. Então muitas vezes uma consulta de valores 30 reais, você vai receber 90 dias depois. Do outro lado os pacientes sofrendo também essa dificuldade de interagir junto ao convênio, solicitando procedimentos para serem liberados, muitas vezes de urgência, e sendo muitas vezes até prejudicados nessa dificuldade de liberação de procedimentos. Então acho que dos dois lados tem esse sofrimento, mas a fiscalização da INS deve ser cada vez mais dura, e sem interesses políticos para se equilibrar essa equação. Porque veja, doutor Marcelo, doutor Rubens, quer dizer, apenas um dado, né? A Santa Casa de Santos, ela tem no seu plano de saúde 115 mil usuários. Um dado oficial, foi divulgado, enfim, nos jornais. 115 mil usuários. Ora, e isso vale também para os outros planos de saúde. Os usuários reclamam da mensalidade que, aliás, são bem elevadas, são caríssimas. Depois de uma certa idade, então, é uma coisa proibitiva, principalmente para as pessoas aposentadas, que têm os seus ganhos reduzidos e a mensalidade de um plano de saúde sobe de uma forma considerável. Os médicos, por sua vez, ganham muito pouco dos planos de saúde. Tem consultas, planos que pagam 10 reais uma consulta médica e leva 90 dias para receber. Imagina, quer dizer, doutor Rubens, essa, como disse o doutor Marcelo, essa equação aí não fecha. Está faltando alguma coisa nessa discussão, não é possível. É, temos que rever todo o sistema, né? O sistema é o plano de saúde e, na realidade, primeiro que não são planos de saúde, né? Primeira conversa é que não são planos de saúde, são planos de doença, que estão focados na doença. O sistema todo, ele liga, o interruptor do sistema é a doença, não é a manutenção da saúde. Porque senão eu perguntaria ao telespectador que está nos vendo, quantas vezes o seu plano de saúde lhe ligou, lhe procurou, perguntando e sabendo se você está bem de saúde? Nunca. Nunca. Aí, só que um dia, ele vai se importar com você quando você gerar um custo. Sim. Sim, você vai gerar um custo lá na frente porque você não se tratou, né? 33% da população brasileira acima de 20 anos é portador de pelo menos uma doença crônica. Então, você não se tratou, você vai gerar um custo. Quando você gerar o custo, ele vai começar a bloquear você. E aí, ele vai criar as dificuldades. É a glosa. É a glosa. Fora essas equações, né? Que o Marcelo e você já colocaram muito bem, quer dizer, o médico não é reajustado a 10 anos e os reajustes dos planos de saúde são sempre muito bem feitos. Tente hoje fazer um plano de saúde individual. Eu tenho 63 anos e mudei meu plano de saúde agora há pouco tempo atrás. É uma verdadeira epopeia. É uma loucura porque a moça que me orientou, ela, o senhor tem que mentir. Mas eu não... Como mentir? Eu já fui operado da hernia, o senhor não pode falar que foi. O senhor usa lente, usa o lente, não pode falar que usa. É brincadeira. Nós estamos num momento crítico. Os planos de saúde só querem fazer planos de saúde coletivo. Em empresas. Por quê? Porque a ANS permite reajuste anual. Já do plano individual, não. Então, ninguém mais quer fazer plano individual. Isso... Há uma injustiça social. Quer dizer, a saúde precisa ser revista em todas as áreas. Em todas as áreas. Os médicos deviam ganhar... Os médicos ganham a mesma coisa independente da sua titularidade. Marcelo, por exemplo, é doutor em oftalmologia. Ele ganha os mesmos 30 reais que um recém-formado ganha dois anos depois que se formou. Quando você contrata um encarador na sua casa, você vai procurar, consultar, quem é o melhor pintor, tem mais experiência, ele cobra um pouquinho mais caro. Mas é lógico. A experiência, o gabarito, a titularidade. Quanto que o Marcelo teve que fazer, trabalhar, estudar para chegar ao título de doutor para poder oferecer o conhecimento dele para a sociedade? Nenhum respeito. Os médicos deveriam ganhar... Médicos que tratam com doença crônica, como é o meu caso. Nós deveríamos ganhar mais do plano de saúde quanto mais estivéssemos nossos pacientes dentro da casa deles e não pelas consultas. Nós não deveríamos ganhar pelo trabalho médico, porque trabalho médico é interpretado como consulta ou procedimento cirúrgico. Trabalho médico é aquele trabalho também de medicina preventiva. Lógico. O médico que tem o paciente dele em casa, o médico que tem o paciente dele no local de trabalho, bem trabalhando, esse médico tinha que ganhar mais. Então, nós temos que rever todo esse sistema. Sem dúvida. Aí, mais uma vez, os temas, todas as sugestões dos nossos médicos, dos nossos especialistas, que têm que ser ouvidos. Isso é importante. É importante ouvir quem realmente atua no setor. Eu gostaria agora de saber, Marcelo, com relação... Você fez referência agora há pouco a essa nova técnica de cirurgia de catarata, laser. Isso também vale para os transplantes de córnea? E eu lembro que seu pai, o doutor Luiz Roberto Colom Barbosa, foi o pioneiro de transplantes de córnea aqui na nossa região. Com certeza. Meu pai, em 1971, fez o primeiro transplante de córnea aí na Baixada, trazendo a tecnologia daquela época, o que tinha de mais avançado e beneficente dos pacientes. E hoje em dia, o mesmo transplante de córnea podendo ser realizado não mais manualmente, mas também a laser. Então, possibilitando o paciente ter uma recuperação muito mais rápida, possibilitando uma precisão cada vez mais perfeita para a cirurgia, podendo melhorar a qualidade visual pós-operatória de forma mais significativa para o paciente. Então, são avanços tecnológicos que na oftalmologia vêm para agregar precisão e mais conforto pós-operatório ao paciente. Então, a importância do laser não está só apenas em cirurgia refrativa, que é a correção de miopia e hipermetropia. Hoje ela já está inserida também, como eu disse, na cirurgia de catarata e também nos transplantes de córnea. É um belíssimo avanço. Agora, Marcelo, há muita fila para o transplante de córnea ou não? Isso está resolvido no Brasil? Então, isso a gente pode dizer que é uma das coisas que no Brasil nós temos orgulho. Principalmente aqui no estado de São Paulo, o setor público organizou a fila do transplante de córnea em si. E hoje podemos dizer que a fila do transplante de córnea é na beira fila zero. Hoje em dia, você consegue colocar um paciente na fila de transplante e muitas vezes, 15 dias depois, já ter uma oferta de tecido. Sim. Então, isso mostra também que quando o setor público quer investir em organização, ele é muito capaz e competente, podemos ver os programas de doação de córneas. Os pacientes são abordados, as famílias são orientadas na importância da doação, a doação é feita, é registrado nessa fila única, estadual e de forma muito organizada, essa fila anda e beneficiando assim os médicos para poderem indicar suas cirurgias, como também os pacientes podem acompanhar como estão online, pela internet e a posição que se encontra. Se encontra. Puxa vida. E aqui, vale só um registro, doutor Rubem, a respeito do trabalho magnífico desenvolvido há muitos anos em Santos pela saudosa jornalista Lídia Federici, que criou, foi uma das iniciativadoras do antigo Banco de Olhos da Baixada Santista. O que foi quando se iniciou esse processo todo de captação de córneas, enfim, e que hoje, felizmente, está resolvido, pelo menos no estado de São Paulo. Agora, doutor Rubem, eu sou como nefrologista e com relação aos transplantes renais, transplantes de rins, a situação é a mesma ou é um pouco mais complicado? É um pouco mais complicado, apesar de que o Brasil hoje é o líder mundial, de novo, existem ilhas de excelência. Ilhas de excelência. O Marcelo citou uma, na área dele eu posso citar uma na minha. Ilhas de excelência. Doutor, professor Medina, em São Paulo, hoje, a equipe dele, da Unifesp, realiza mais de dois transplantes por dia. Ele é o recordista mundial, ultrapassou Barcelona, Espanha, que eram os campeões. Então, o Brasil está transplantando muita gente, mas há notícia ruim. Por que é que nós transplantamos muito? Porque nós temos muitas pessoas perdendo o funcionamento dos rins. E por que é que essas pessoas estão perdendo o funcionamento dos rins? Por duas doenças. A primeira, hipertensão arterial. Uma doença totalmente dominada pela medicina sob o aspecto terapêutico. E a segunda, diabetes. Nos Estados Unidos, é o inverso. Diabetes está em primeiro lugar, hipertensão em segundo. Nós vamos chegar com diabetes logo, logo, diabetes em primeiro lugar. Mas também diabetes, uma doença que pode ser muito bem controlada. Nós estamos avançando. Nós estamos avançando. Os pacientes estão perdendo o funcionamento dos rins porque não controlam essas duas doenças. Porque aí tem dificuldade a ter acesso aos tratamentos, né? Nas unidades básicas de saúde. Onde se faz esse tratamento de hipertensão e diabetes? 80% da população brasileira? Na unidade básica de saúde. Se o tratamento não é bem feito, nós temos aí hoje cerca de 200 mil pacientes fazendo hemodiálise. Com um custo anual de mais de 2 bilhões de reais. Com 2 bilhões de reais, nada contra os pacientes renais que precisam fazer diálise, hemodiálise e transplante. Com 2 bilhões de reais, daria para nós tratarmos duas populações de hipertensos no Brasil, duas populações de diabéticos no Brasil, enviando até três remédios em casa com insulina, agulha, seringa, glicosímetro e tudo. Quer dizer, precisa gestor. Você, de novo, você tocou na ferida. Nós precisamos de gestão. Temos uma pessoa fantástica como o professor Medina, corrigindo uma falha de um sistema de saúde. Vão continuar existindo os pacientes renais. O doutor Medina não vai conseguir. Vão sempre. E a fila existe. Nós temos fila. Para doador vivo, não, porque ele vai direto. Ele tem o doador vivo, quer dizer, ele é um paciente que tem insuficiência renal, mas tem um parente que pode doar. Perfeito, esse vai direto. Mas na fila doador transplante, nós temos aí alguns anos de espera ainda, em torno de, se não me engano, 3 a 5 anos de espera. E a taxa de rejeição, isso se resolve? O transplante hoje é uma solução que não tem, não causa nenhum tipo de problema. O transplante renal hoje, comparado com a hemodiálise, tem a mesma sobrevida, em torno de 20 anos. 80% dos pacientes em torno de 20 anos estão vivos. O transplante renal hoje é cada vez mais dominado pela tecnologia e cada vez mais dominado pela técnica, o tratamento da rejeição, que é o grande problema do transplante renal. Ou seja, o paciente recebe o enxerto, recebe um rim, que não é dele, e ele eventualmente cria anticorpos, eventualmente ele sempre cria anticorpos contra esse rim, porque é um rim, um tecido que ele não conhece. Sim. Mas hoje a indústria farmacêutica, competentíssima, fabrica remédios que bloqueiam essa formação de anticorpos e as pessoas hoje, graças a Deus, vivem muito bem. Vivem bem, muito bem. E com relação, doutor Marcelo, a rejeição no caso de transplante de córnea? É grande? Bom, a grande vantagem do tecido da córnea é que é um tecido avascular. Diferente do rim, a córnea não possui vasos. É um tecido apenas transparente, como o vidro do relógio. Então isso nos facilita bastante em relação à rejeição. O índice de rejeição de transplante de córnea varia entre seus 5% aos 20% devido à patologia. Ele é perfeitamente administrado, caso tenha uma rejeição, com as drogas existentes no mercado. Então você consegue, uma vez identificada uma rejeição no período inicial, muitas vezes combater essa rejeição e permitir que aquela córnea não sofra uma falência, que é a morte celular pela rejeição. Então uma das causas do grande índice de sucesso de transplante de córnea é pela córnea não ser o tecido vascularizado. Então é difícil esses anticorpos, que o Dr. Rubens explicou, chegarem à córnea. Podem chegar? Podem. Mas uma porcentagem em torno de 5% a 20% variando da patologia que o paciente apresenta. Tá certo. Agora, Dr. Rubens, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse curso de coaching, de treinamento que o senhor está desenvolvendo e que parece que este mês teremos já um seminário a respeito. Explique para o nosso telespectador o que vem a ser esse curso de coaching, de treinamento. Coaching, coaching é um curso de treinamento, né? É um curso de treinamento. Lá na nossa clínica nós temos um curso de desenvolvimento já com algumas turmas, um curso de coaching de emagrecimento, um treinamento para você emagrecer. Esse treinamento, na realidade, não tem nada a ver com tomada de remédios, mudança de postura, mudança de comportamento. Como diz o Edson Burger, que é o nosso coach responsável pelo coaching de emagrecimento, é trocar o chip. Você troca o chip de gordo pelo chip de magro. É pensar magro. O que é uma coisa difícil, mas que graças a Deus nós temos tido bastante sucesso. Agora, nós estamos introduzindo... Eu fiz um curso de coach e conheci dois jovens talentos em coach, master coach, já treinados em programação neurolinguística. Agora vem, se junta ao Edson Burger, o Marcelo Souza, e eles vão começar lá na nossa clínica um coach de vida e negócio. Ou seja, hoje há uma... Dá para ter qualidade de vida e tocar os negócios? Sabe aquela história? Me contaram uma coisa muito bacana, assim. Aquele sujeito, aquele sujeito, ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Então, existe hoje uma dicotomia. Eu tenho um sucesso profissional, eu tenho muito dinheiro, mas sou triste. Vivo mal. Convivo mal com a minha família, convivo mal comigo mesmo. Sou depressivo, não faço exercício, tenho mau humor, né? Esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é isso que nós estamos propondo a desenvolver lá na clínica. E temos uma palestra gratuita, que se você quiser comparecer, você liga para o telefone, se alguém puder colocar o GC aí. 3224-4222. Repita, por favor, doutor. Eu vou repetir. 3224-4222. A palestra gratuita vai ser no dia 29, agora de novembro, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, lá na clínica, na rua Bolivar 91. Bolivar 91, telefone? Telefone 3224-4222. Você deve levar um quilo de alimento não perecível, que nós vamos levar para a instituição São Vicente de Paulo. Muito bem. Está aí, portanto, o curso a ser desenvolvido, a palestra, que será desenvolvida pelo doutor Rubens Amaral e sua equipe a respeito de vida e negócios. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida no Jornal de Fábio. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France. O estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013, da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto Grupo de Excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal PocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal PocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Dia 30. Travessia 14 bis. A maior e mais tradicional prova de travessia aquática no Brasil. Atletas nacionais e internacionais superam seus limites num percurso de 24 quilômetros entre Bertioga e Guarujá. Um desafio de tirar o fôlego. Competidores de 12 a 65 anos. Largada em Bertioga e chegada na base aérea de Santos. Compareça. Prestigie. Informações. Travessia 14 bis.com.br É dia 30. Realização no PASTE. Apoio a DTG. Patrocínio. Chaptisque Consultoria Ambiental. Muito bem, estamos de volta com o canal Enfoque desta sexta-feira 22 de novembro e hoje recebendo com muito prazer dois médicos, dois professores de medicina. O oftalmologista Marcelo Colombo Barbosa e o nefrologista Rubens Amaral. E agora neste bloco, doutor Marcelo, eu queria falar um pouquinho a respeito do diabetes que o doutor Rubens fez referência no bloco anterior. Inclusive, dia 17, o último, agora foi o dia mundial do diabetes. E tem muito a ver, porque a pessoa que sofre do diabetes, além dos problemas renais, já colocados pelo doutor Rubens Amaral no bloco anterior, também afeta diretamente a visão, não, doutor Marcelo? Com certeza. A diabetes, por estatísticas mundiais, ao lado do glaucoma, ela toma um dos primeiros lugares nas causas de cegueiras irreversíveis no mundo. Então o que acontece, o indivíduo que tem diabetes, ele começa a ter uma fragilidade vascular, sistemicamente, e na retina, que são vasos extremamente finos, essa fragilidade começa a romper, começa a produzir hemorragias no fundo de olho. Então aquele indivíduo que muitas vezes o diabético, o doutor Rubens sabe, o diabético ele não sente nada, ele vive bem, ele come de tudo, faz de tudo. Só que de um dia para a noite ele fica cego. Aí ele vai no médico, pô doutor, eu não estou enxergando. Você vai ver que está cheio de hemorragia no fundo de olho, tudo por causa da diabetes. Então é uma doença extremamente grave, que cega, e que cega sem o paciente sentir, de um dia para o outro ficar cego. E a única forma de você poder prevenir é a orientação do paciente. Como o doutor Rubens disse, é a prevenção, a prevenção, a orientação desde juventude, desde o adulto jovem, para que isso não ocorra como uma consequência da doença. A diabetes, quando afeta o olho, ela vai desde sintomas de visão embaçada, como um copo de água cristalina, o olho, o gel vítreo do olho se representa. Quando você joga açúcar dentro desse copo e mexe, ele fica turvo, é a mesma coisa que acontece no diabetes. A glicemia aumenta, ela vai para dentro dos olhos, mistura o gel vítreo, aquilo dá uma sensação de embaçamento. Só que você imagina isso durante anos acontecendo, o vaso, de repente, não aguenta, estoura e rompe, e o paciente perde a visão. Então aqui fica a orientação a todos os pacientes nos assistindo. O paciente diabético, ele precisa ter um controle glicêmico adequado, fazer um exame de fundo de olho pelo menos de seis, seis meses, e ter um acompanhamento com o seu nefrologista, com o seu endocrinologista, de forma de rotina, para que evite essas consequências desastrosas que a doença pode provocar, tanto na visão, como o Dr. Rubens colocou, com a parte de nefropatia. É uma doença insidiosa, ela é silenciosa, mas insidiosa. Perigosíssima. Perigosíssima. E seria muito interessante aproveitar esse canal de informação aqui, porque o pré-diabetes, hoje nós podemos atuar na pessoa que é fazer o diagnóstico antes dela ficar diabética. Com um simples exame de sangue e uma história, nós podemos fazer o diagnóstico de pré-diabetes. E essa pessoa que é pré-diabética, os trabalhos científicos mostraram que ela já deve iniciar o tratamento com um dos remédios para diabetes, já iniciar a dieta e praticar atividade física diariamente. Os resultados são fantásticos, porque a gente reduz a mudança dela de pré-diabetes para o diabetes. Então, é muito importante essa pessoa procurar fazer pelo menos uma glicemia anual. E se ela estiver alterada, ela vai fazer um teste que a gente chama de teste de glicose pós-carga. Ela vai ao laboratório, faz a sua glicemia de jejum, lá ela toma 75 gramas de açúcar e duas horas depois dosa novamente a sua glicemia. Se essa glicemia estiver em um certo limite ali, ela é classificada como não sendo propensa a ser diabetes ou ser pré-diabética. E se for pré-diabética, iniciar o tratamento já. Então, isso é uma coisa importantíssima, né? E outra coisa é, se você já é diabético, você, como falou o doutor Marcelo, você tem que consultar o oftalmologista a cada seis meses e o nefrologista tem que estar do seu lado desde sempre. Através do exame de urina e através do exame do fundo de olho, nós conseguimos detectar se o seu rim está doente. Porque quando o oftalmologista nos diz que existe diabetes na retina, existe diabetes no rim em 90% das situações. E através do exame de urina, você dosando a albumina em microalbuminúria, que é uma dosagem que a gente faz no laboratório, em uma dosagem de urina simples, o seu médico pode saber quanto que ele deve investir no seu tratamento. Então, o oftalmologista com fundo de olho e o nefrologista ou endocrinologista com exame de urina. Fundamentais para você fazer um bom seguimento. Porque na hora que você fica com diabetes, você pode perder 1% de função renal ao mês. Meu Deus. 1% de função renal ao mês. Se com 15% de função renal nós consideramos uma pessoa com insuficiência renal a nível de diálise terminal, você tem 85 meses pela frente de função do rim. Agora, se você fizer o tratamento adequado, a gente pode retardar essa evolução. Muito bem. Inclusive, falando em prevenção, como disseram aqui os nossos convidados, ambos abordaram muito bem essa questão, eu lembro que nós estamos em novembro, novembro azul, que é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, outra causa de mortalidade importante nos homens. Então, novembro azul deveria ser o ano inteiro, mas como existe o outubro rosa, com relação às mulheres, o câncer de mama também em relação ao homem, a prevenção do câncer de próstata, que é importantíssima também. Doutor Marcelo, nós já estamos aproximando o final do programa. Eu gostaria da sua avaliação, diante de tudo que nós conversamos a respeito de saúde, enfim, de todos os problemas do setor. Os médicos cubanos são a solução para o problema da saúde no Brasil? Olha, isso aí é muito divulgado, né? Está sendo cada vez mais solicitado o presídio de médicos cubanos aqui, com o intuito de levar saúde para a população. Mas, na verdade, a saúde é composta não só de médico, ela é composta de estrutura, é composta de uma equipe multidisciplinar, ela é composta de pessoas que possam fazer o mapeamento da realidade de cada região. Claro que uma região que nem Santos é diferente de uma região que nem no Nordeste, no interior, cada um tem a sua peculiaridade. Então, na verdade, não é só o médico que é a solução dos problemas. Nós temos que ver a saúde como um sistema, um sistema que vai desde a estrutura, com a gestão das pessoas, com a equipe multidisciplinar. Você precisa de um assistente social para saber qual é a realidade daquela região. Então, na verdade, muitas vezes jogar esse programa Mais Médicos é muito mais uma imagem política, de que a saúde está... porque tem médico, mas, na verdade, não é isso. Porque nós não sabemos como que é a formação desse médico cubano. Muitas vezes são agentes de saúde cubanos que estão vindo para o Brasil para fazer, na verdade, o trabalho que um agente comunitário poderia ser... E alguns estão sendo reprovados, inclusive, nesses exames aí. Doutor Rubens, não é a solução, né? Eu faço as minhas, as palavras do doutor Marcelo. Eu sei que o programa está terminando. Realmente, nós precisamos rever a saúde nesse país com muita seriedade. É verdade. Com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Mas a população precisa assumir isso. É verdade. Não adianta a gente deixar nem para os políticos, nem para os médicos. A população precisa sair na rua, precisa... E cobrar providências, cobrar providências, porque pagamos muitos impostos e nós precisamos, e a população tem direito de ser bem atendida. Muito bem. Então, Marcelo, muito obrigado pela presença. Chegamos ao final. Muito obrigado, Chico. Foi um prazer estar aqui no nosso programa, respondendo as questões e informando, principalmente, a população dos problemas de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens Amaral. Doutor Rubens Amaral, mais uma vez. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Paula. Agora é com o senhor, né? Agora é com vocês. Transformem todo esse conhecimento num comportamento saudável. E eu queria lembrar aos nossos telespectadores que amanhã, às 16h30, vai ser inaugurado o Espaço para Cães, ali na Praça Caio Ribeiro de Moraes, e Silva em frente ao SESC, uma realização da Prefeitura por meio da Codevida, que cuida dos animais. E a Leila Abreu, que é dirigente do Codevida, lembra que será lançada, inclusive, a campanha Padrinho de Fim de Semana, para aqueles cães que ficam na Codevida e que podem passar um fim de semana com pessoas que têm interesse em manter cães, pelo menos no final de semana, uma campanha, uma iniciativa da Codevida. As pessoas interessadas pegariam os cães na sexta-feira e devolveriam na segunda-feira na Codevida. É uma iniciativa, portanto, da Leila Abreu. Fica aí o registro para os nossos telespectadores. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Conto hoje com os doutores Marcelo Colombo Barbosa e também Rubens Amaral, a participação da Paula Paparelli, de toda a equipe, e um agradecimento especial a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta na segunda-feira, às 8 horas e 5 minutos, em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio, Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o Futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Tchau.